E aí, então, o ideal é que a gente elimine comportamentos inadequados, porque senão você não consegue acessar a criança. Enquanto você não extinguir comportamentos inadequados, a criança vai se lindar de aprender coisas novas. Um modelo de intervenção precoce, baseado na metodologia Denver, faz exatamente isso. Tenta que a prioridade é você ser reforçador para a criança. Então, você segue a liderança da criança, você faz o nomatopéries, faz comentários, ajuda ela no que ela quer conseguir. Você é super legal, depois você faz atividades sensórias sociais, que são muito reforçadoras para ela. E depois você começa a aplicar variações para ampliar o repertório daquela criança. Esse é um estudo, vou dizer rapidamente, um estudo com grupo controle, com sujeitos randomizados, com avaliação do grupo cego, depois eu posso passar para vocês. Não, não fomos nós fizemos, é uma imagem do nosso doutorado. Aqui, eu quis trazer esse gráfico, porque depois eu posso mandar o artigo para quem quiser. Mas, o fato é que os grupos de crianças com desenvolvimento típico, que fizeram o modelo Denver, e a comunidade que faz a intervenção, que o governo patrocinava lá, que era outro tipo de intervenção comportamental. Os dados do EGE, que o doutor Alisson mostrou, que são aqueles vários eletrodos, em várias outras pesquisas, tinham sido definidas algumas áreas de atenção, e nesse estudo eles usaram essas áreas de atenção e mediram, antes e depois da intervenção, o tempo de reação da criança a atentar a sujeitos em comparação a objetos. E quanto mais negativo, melhor, mais rápido e mais atenção eles tinham a sujeitos. E o grupo com um modelo de intervenção naturalista conseguiu normalizar ou alterar o EGE. Então, não só os comportamentos, não só os questionários de avaliação comportamental, mas como também exames. E essa é a importância desse ativo. Então, eu tenho uns videozinhos, mas eu, de exemplo de como faz o modelo de intervenção, depois eu mando para vocês. O que eu quero deixar de mensagem é que a gente precisa tratar, e a gente trata o que exatamente? São um conjunto de fatores para a gente ter sucesso. Tem um neurocientista, que é um outro neurocientista, só tem um cientista no mundo, né? Quantos neurocientistas estão técnicos? Mas que é o Malcolm Gladwell, que ele escreveu um livro que chama Outliers, que em português chama Fora de Série. É um livro muito bom, tem nada a ver contínuo, tá? Mas ele fala que, para alguma coisa dar certo, ou para alguma coisa dar ruim, como diz a minha enteada adolescente, a gente precisa de um conjunto de fatores. Nunca é uma coisa só. Quando acontece um acidente de avião, por exemplo, nunca é só porque deu pane com a torre lá. É porque deu pane com a torre, o tempo estava ruim, o piloto estava cansado, porque deu alguma alteração também elétrica, porque não tinha visibilidade, não tinha área de pouso. É sempre um conjunto de fatores que faz alguma coisa ser ruim. Assim como alguma coisa dar certo também, é sempre por um conjunto de fatores. Então, para um caso ter sucesso, eu nunca vi um caso de criança ter sucesso evoluir sem extrema participação dos pais e orientação dos pais. Os pais precisam saber o mínimo sobre técnicas, sobre metodologias, sobre tratamento, como aplicar, como fazer, como serem legais para a criança. A escola precisa estar engajada, precisa jogar junto, não adianta a hora que a criança está lá no pico da curva de comportamento inadequado, gritando e causando na sala de aula, a professora fala, dá uma voltinha para acalmar ela, porque ela quer se livrar da criança, e aí seleciona aquele padrão de comportamento, aquela topografia de resposta. Então, a gente precisa muito da escola engajada junto com a gente. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar integrada, a gente precisa Fono, TO, a gente precisa do médico, a gente precisa conversar juntos. Lá no nosso... A gente conseguiu fazer um ecossistema lá no nosso prédio, lá em São Paulo, que a Ana está lá, que é a Fono, com a equipe dela, a nossa equipe está o tempo todo junto, e o Dr. Leandro vai para lá toda sexta-feira de manhã para discutir os casos e fica falando sobre os casos. A gente tem a Marcela, que faz a integração sensorial, então está todo mundo junto o tempo inteiro, porque senão a coisa não funciona. Se não faz uma coisa aqui, se não é tudo integrado, não tem sentido. E é importante que as terapeutas estejam muito alinhadas e muito entendidas sobre o que estão fazendo, porque as sessões, de novo, não são de entretenimento, as sessões são de tratamento, e o tratamento é sério, a gente precisa fazer a coisa direito. As técnicas precisam ser corretas, nós precisamos ter avaliações periódicas, a gente faz a cada três meses lá na nossa clínica, com marcadores do desenvolvimento, para cada idade, para cada semestre do desenvolvimento, a gente preenche o checklist, que são mais de 100 comportamentos para cada idade, que os pais nem imaginam que são comportamentos que seriam importantes para o desenvolvimento, e a cada três meses a gente reavalia para ver a progressão, se tem evolução ou não, discute sobre esses dados. Nós precisamos que os terapeutas façam autoavaliações via vídeos, nós precisamos que as supervisões sejam muito eficientes, que tudo seja gravado para a gente poder discutir. Nós precisamos dessas 10 mil horas, que o Malcolm fala, que para você ser bom em alguma coisa, você precisa fazer 10 mil horas daquela coisa. Então, vocês precisam estudar muito, nós precisamos estudar muito, por isso que eu corro atrás o tempo todo até hoje. E acho melhor vocês repensarem o que vocês fazem da minha noite às seis. porque a gente precisa dar uma agilizada nisso. E principalmente querer fazer a diferença, querer, querer de verdade fazer a diferença, porque não adianta, a gente quer tudo, né? A gente quer tudo, a gente quer ser incrível nisso, incrível naquilo, incrível... Não dá. Nosso cérebro não consegue ser sensacional em tudo. Então, uma vez, eu perguntei para um dos meus gurus da yoga, né? Como é que... O que que é? Que ele me falou assim, Mairão, quando você quiser alguma coisa de verdade, mas você tem que querer mesmo, tudo funciona, discutindo com ele, é igual o cérebro, quando você escolhe uma via, tudo não se adapta, no final não dá tudo certo, então. Quando você quiser de verdade alguma coisa, você precisa querer muito, você tem que querer mesmo, né? Mas o que que é querer de verdade? Daí ele falou assim, querer de verdade é a sensação que o cara que está se afogando tem de querer o ar. É tudo. Você precisa daquilo mais que tudo. Nada mais importa. Se vocês quiserem de verdade, desse jeito, as coisas funcionam. E vocês podem contar comigo, para a nossa equipe, para tudo que vocês precisarem. É isso que eu tinha para falar. e esse é o nosso contato. Obrigada, obrigada, obrigada. E aí,